Salve rapaziada, Fra Fra aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneira e hoje um vídeo sobre o assunto do momento Eu não aguento mais ouvir a galera falar Regedit, meu parceiro, o tempo todo, em todo canto que a gente vai, Regedit Se a gente vai abrir o nosso Youtube, Regedit, se a gente abre o Discord, Regedit grátis, baixa APK para mobile, você vai dar só capa Baixei, olha o capa aí, me lasquei todinho, fui baixar esse negócio aí, não me dá certo não Até que aqui pegou um capinha, até que agora pegou, brincadeiras à parte aqui Rapaziada que está no vídeo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa o likezão rapaziada Faz tempo aí que eu fico me humilhando, pedindo, implorando para vocês deixarem um likezinho Like é muito importante, ajuda muita gente que cria conteúdo Então, velho, quer agradecer o Fra Fra por alguma coisa? Deixa o like, eu vou ficar muito feliz mesmo, muito, muito E ó, você que não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo Cara, aqui a gente gosta de trabalhar com verdade, aqui a gente gosta de falar coisa séria mesmo A gente não gosta de inventar nada, porque mano, o que eu vi no Youtube E gente, fazendo, achei esse APK aqui, baixa isso aqui Mano, é muito cara fazendo vídeo sobre regedit E na realidade, velho, vocês sabem o que é regedit? Será que tem regedit para mobar? Eu vou falar nesse vídeo aqui, mano, eu vou revelar nesse vídeo tudinho, mano Tá ligado? Eu vou falar para vocês tudo o que rola O outro cara falou para mim, falei assim, Fra Fra, esse mob pede seu aí, tem regedit Tinho, falei assim, tinho, ativei agora, ó, 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 o cara bota a cara, ó, ó, bota a cara, fi Fih, eu só ativo às vezes, às vezes, não pode ser toda hora, senão dá na cara Sacanagem, rapaziada Então, eu vi um cara falando sobre esse assunto, um cara que cria regedit mesmo Um cara que faz as paradinhas lá, mas é no PC, no computador Ele dizendo que é um ajuste, cara Esse ajuste, ele pode melhorar a sua sense Por exemplo, ele deixa a sua sense um pouquinho mais pesada, né Ele faz um ajuste lá para ela não passar muito, para não ficar muito pesada E o cara, quando vai puxar, pode estourar o mouse, fi Se você estoura o mouse, o bicho só fica no crânio, mano Então, eles dizem que a sense baixa é a melhor opção É... no... 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 Eu fiz o erro o nome desse negócio Rededit Então, se você tem uma sense bem baixinha, fica muito mais cremosa Tipo assim, ó, eu de 1p aqui, ó Ó, 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 por exemplo Com o regedit puro aqui, ó Ó lá, ó Bota o gelzinho, lagadão Sempre um pouco de tudo Já dou o regedit na boca do dinossauro ali, ó Toma logo Vai, brinca Olha o gelo, saindo depois de 3 meses Tô passando um sério problema com a minha internet, né Doido pra fazer live pra vocês Mas não tô conseguindo Eu abro, cai, fica tudo zoado Mas olha os trilhões O pai tá com a sense em dia, né Então, é... Tem... ele falou assim Que tem como fazer o seguinte no regedit Tem como você ajustar, né Um gruda mais Outro gruda menos Então, tem gente que usa o regedit Não tão grudante Então, se você der um toquinho no mouse Bagulho, pum Já estoura o crânio do inimigo, tá ligado? Então, cara É... é uma parada muito troncha, velho Troncha E é real mesmo, tá, rapaziada? É real mesmo Tem muita gente usando Tá? Tem muita gente usando Pô, a gente já sabe que É uma apelação absurda Emulador A gente sabe que emulador É uma... mano Tem gente que fala Ah, vem jogar então aqui pra você ver E tal Mano, quando o cara domina Já era Tá ligado? Já era É muito absurdo Você entendeu? Pra mobile Mano, mobile vai ser só isso aqui Que vocês estão vendo aí, ó É esses capinhas aí, ó Tá ligado? Por exemplo, o cara vai botar a cara lá Toma a capinha Pronto Aí, fi Mobile é isso aí E outra Se você quiser um regedit Pra mobile Se você ver algum título do tipo Alguma coisa e tal Mano Mentira Se... Se o cara falar assim Ah, eu tenho um APK aqui Não sei o que Que é regedit Mano, é hack Você vai tomar ban no jogo, tá? Não use Não use Então, não existe Existe pra mobile, tá? Não existe Não existe O cara vai falar Ah, esse aqui tem um APzinho Que modifica não sei o que Toma cuidado Toma cuidado Eu conheço um amigo meu Que usava uns negocinho aí É... No Android Usava umas APKzinhos lá Que fazia não sei o que Não sei o que Não sei o que Hum Todas as contas dele Era banida direto Aí eu digo Homem, que negócio é esse aí? Que tudo que você faz aí Bane as contas Não, mano Não sei o que Não sei o que Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei o seu não sei o que Tá? Então, rapaziada Esse negócio é tudo furado, mano Mobile O único mobile Que vai ter regedit Vai ser app modificado Então é hack Tá? Então, atenção você Que quer usar um regedit mobile Não esquece sobre isso, meu pai Não existe, mano É só pra PC Regedit é uma parada Que já tem no PC Você pode olhar aí É um registro, né? De todos os aplicativos App que você baixa aí Que você baixa no seu computador É apenas um registro Disso, mano E... Cara Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu vi Um vídeo aqui Acho que vocês viram A entrevista do Utsu Que falou com o cara Que faz essa parada aí Regedit Rapaziada É muito absurda Muito absurda, mano Porque Se um cara que já sabe jogar Começa a usar essa parada Mano Ele destrói, velho Ele destrói, mano Simplesmente Não tem o que fazer Enquanto a gente aqui Mobile Fica se lascando todinho Pra baixar a DPI Aumentar a DPI Ajustar a sense Os caras tão com bagulhinho Vinha lá, mano Tá ligado? É embaçado, ó Olha o meu regedit Dá aquela balançada Dá aquele tirinho Só peito Botou aquele gelinho O cara vai vir Tá miado Dá aquela analogicada Internet lagada O cara cai depois Mano, eu já fiquei nervoso Só tava dando peito Eu falei Não, tem alguma coisa errada Nesse regedit aqui Tá alguma coisa balançada Não, olha Só peito Não, pega Vou puxar a USP agora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Não, olha Aí deu, pô Aí deu Deu bom Deu capa Mano Tem hora que não vai, cara Tem hora que Tem hora que dá ruim mesmo, rapaziada Até deu uma farpadinha Uma farpadinha fake Aquela farpadinha aqui Feita amarelão O cara deitado Ó, isso aí foi bom Isso aí foi o regedit, ó O bom é o gelo Olha o gelo, rapaziada Se liga O gelo desse menino Esse menino tem um gelo interessante, viu? Beleza, beleza Gostei do seu gelo lá no teto Bom, aquele cara que fica em cima da Da faca ali Você poderia até Atravessar o pulmão de alguém Assim, sei lá Botou um gelo bem diferenciado Tudo bem Beleza Ah, mano Na moral Esse assunto de regedit Já tá rendendo demais Tem muito YouTube fazendo live, cara Esse tom tristão, tá ligado? Eu tava vendo até o O da Cruz mesmo Aí aqui é só puxar um pouquinho mais forte Puxei devagar demais Não deu capa, tá ligado? Não é negócio de sense, não, rapaziada Tem coisas que Que a galera fala Ah, tem o que sense Tem que melhorar sense Às vezes o cara puxou errado ali No momento errado Você só vai dar pulmão, fi Por exemplo, aqui Esse cara tá aqui Já vai me tirar onda Eu vou dar o que? Mandouzinho de mão nele Mas eu vi que ele sabe jogar Dei aquela balançada ali pra cara dele Dei aquela puxadinha Pronto, botou aquele gelo Tá bom E tipo isso, rapaziada O da Cruz mesmo, mano Ele foi tentar abrir live E a galera Regedit Se usa Regedit Os kids, mano A galera que Tá, não sei o que Não, calma, rapaziada Calma Tem alguns que usam aí Tem alguns Uma hora a ficha vai cair Porque se eles pararem de usar A gente vai ver que vai dar menos capa, né? É, então Então o vídeo é sobre isso aí, rapaziada Não existe Regedit Mobile, tá? Se você ver alguém fazendo vídeo Que tem aí Que mentira, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica aí, ó Deixa o likezão Não esqueça Se você ficou até o final Deixa o likezão Deus abençoe a sua vida Grandemente mesmo Muito obrigado pelo carinho de sempre Por acompanhar um frafra aí e tal Se inscreva no meu canal de live O link tá na descrição E ó, como que o cara morre feio agora, ó Ó, não sabia que ele tava com um amigo Botei um gelinho, mas Barretão